E aí seus mitos, beleza? Se vocês forem comprar Robux ou Premium aqui dentro do Roblox Eu queria pedir pra vocês darem um apoio incrível pra gente Aqui vai ter uma opção para adicionar um StarCode Você clica aqui e coloca DuduBeteiro Só que no final, ao invés de O, é um zero, tá bom? Aí você clica em adicionar e você vai estar apoiando a gente fazendo essa compra Fica tranquilo, você não vai pagar nada mais por isso E ainda vai estar ajudando o nosso canal E quem tiver apoiando a gente, manda uma print lá no Twitter, no Discord, no Facebook Onde vocês acharem melhor, que a gente vai estar lhe agradecendo, tá bom? Deus abençoe todo mundo que puder estar apoiando Bom vídeo pra vocês Eu tô com a bomba aqui, você pode... daí morre Que? Hã? Aquela é vermelha Uhul Eu não consigo sair da base Peraí, me explica melhor isso que você tá aí, Rafael Olha o que eu tenho Não, Dudu, seu peidão Que isso, você me despedaçou, seu malvado Eu queria mostrar pra galera minha skin nova Ah Eu vou virar um tornado pra matar a Bia, vem cá Dudu, malvado Vem cá, Bia, vem cá, Bia, matei a Bia Vem cá, rainha Eita Corre, 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 corre Que isso que eu tenho? Não entendi, foi nada Peraí, deixa eu ver Esse é o piano Não me mata Ah, vai, aperta aqui Olha que legal, ele tem poder Aham Ele é um bumerangue Vem mostrar pra galera a minha skin, Dudu Tô indo Olha só, gente Eu tenho dois cachorrinhos Ai, que fofinho O Rafa quer ver Peraí, Dudu Nossa, foi o pior que te matou esse peidão Foi O pior que você acaba de fazer Ai, Rafa O Rafa matou meus cachorrinhos, Dudu O vovó é de matar, ué Isso mesmo, Rafa O jogo é de matar, né Ah, o jogo é de matar, Rafa Não, peraí, Dudu Eu venho em paz Dudu, beteiro Me envir em paz Por favor, não me mate Eu tenho tanque de guerra Ah, eu fui telemetrado Todo mesmo Você é tão importante Você deve chegar a parte Não me mata, Rafa Foda o tanque de guerra que eu tenho Cadê? Ah, o teu pet tá atirando em mim Socorro, Dudu Socorro Socorro Calma aí, Rafa Deixa eu pegar as armas aqui Me ajuda, Dudu Eu tô pedindo ajuda Não mata, sério Eu quero dizer uma coisa séria Galera O que foi? Os meus cachorrinhos estão precisando de ração Sério? Sério E a cada like que a galera der no vídeo É uma raçãozinha pra eles se alimentarem E não morrerem de fome Pera aí Quem matou o Dudu? O Rafael O que? O louco, Rafa Seu marvado Calma aí Eu vou te dar um tiro com o meu tanque de guerra Você vai ver só Foi esse tanque de guerra Eu matei o Rafa Eu não acredito Eu perdi a minha arma forte Você vai pegar outra, Rafa Fica tranquilo O jogo é de matar Lembra? Eu não acredito que esse tanque de guerra mata de verdade, gente Ele mata, pai Ele é hit kill Por que que eu tô voando? É minha espada O que que é batalhar? Veio ar peidal Ele me matou Agora está na hora de eu correr pra minha base Eu tenho uma moto peidorreira Só, Rogério Pera aí, o que que aconteceu? Que trovão foi esse? O Rafael O Rafael tá fazendo cair trovão Está na hora de você sentir o poder da escada de fogo Que isso, Dudu, socorro E o Dudu não mata o Biano Só cobre cocô Vou peidar nele Oh, louco Oh, louco O Rafa tá quase uma da branca Oh, louco Oh, louco Nossa, corre Ai, vem a... Ai, eu tô vivo ainda, de boa Eu também Manda o Rafa fazer um show de luzes Eu tô jogando hambúrguer em todo mundo Búrguer eu quero Alguém quer hambúrguer? Você quer hambúrguer, Rafa? Olha o carrinho Olha o carrinho do hambúrguer Chega pra cá, vem aproveitar Eu sou aquele vendedor que fica na praia De coisa Eu não quero isso Não, moço, moço Não morri É tua vez agora, Rafa Você matou o meu papai Mas agora é sua vez de morrer Porque agora será a batalha épica A batalha dos irmãos E agora, pra quem que eu vou torcer, gente? Vai, Rafa Isso Vai, Rafa Vai, Rafa Vai, Rafa Vamos lá Rafa, a guerra irá começar em 3, 2, 1 e... Vai, Rafa Vai, Rafa Agora será a hora da batalha, Rafa Vai, Rafa A batalha que o Rafa ganhou Oh, yeah O Rafa ganhou O Rafa ganhou O Rafa te matou? Ele usou o poder, mas o pelão desse que... Boa, Rafa Ai, isso que é, Rafa Ai, ai Gente, eu sou um homem desarmado Alguém teria coragem de me matar? Eu É, é só arma, ele Rafa, eu sou desarmado Não, Rafa, você é um malvado Mano, o Rafa é muito malvado Eu irei ter que matar você, Rafa Ah, não Vamos atrás do Rafa agora O Rafa me destruiu, gente Isso tá na hora da sua morte Vamos fazer alianças Fazer alianças? Você tá querendo casar já, Rogério? Não, longe de mim, cara Agora você irá sentir o poder das balas de fogo O que, Rogério? Eu ia casar com a Bia? Que? Essa é a ideia Tá errando Tá errando Não é isso Ih, uh, uh Dudu errou o Rafa Ai, ai, não Mano Pera aí, mano Tá, eu vou ter que pegar a espada branca, Dudá Eu matei o Rafa? Que? Matou? E matei todo mundo O Rafa matou todo mundo, cara Na moral Agora Eu irei usar O super poder Da arma God Não Não Não, parou Já que vocês querem guerra É isso Não, Dudu Lembre que eu sou teu papai querido que te ama, filho E eu vou pegar a God Na forma completa dela Que? Na forma completa Eu vou correr pra minha base Tchau Ajuda a arma branca A arma verde A arma vermelha E também Não, não Eu vou fugir Rafa, foge Rafa Rafa Foge Salve-se quem puder Agora está na hora De pegar as armas mais afelonas do jogo Para combinar com a God Não Tá, eu tenho uma arma de piscina Rhyme Boom Que dá tirinho laser Oi, pai De piscina Eu estou com a última forma da God Que? Socorro, gente O Dudu tem a última forma da God Dudu Lembra que eu sou teu papaizinho que te ama Tá Uma, duas, três Três, quatro As quatro juntas formam o poder da God Meu, que é isso? Que? Corre, não Corre Mano, o que é isso, Dudu? Eu não morri, não, não Tô com a boca Não, Dudu, eu negociar, Dudu Ai O Rafa tá vivo com a boca Mas não estará mais Olha isso, gente Que que é isso que você... Não Eu saí pra fora da minha base E tomei um petalaço de luz branca na cara Ai, ai Eu tomei Que isso, gente Que isso é o poder extremo do Gummy Gummy Ha universitário Pera, o que? O que? Olha aqui, pai Olha que legal Eu estou sem arma Não me mate, por favor Eu sou apenas uma estátua que dança Pera aí que eu ainda preciso dançar Não se matem, joguem tênis Como que uma estátua dança? Pega o Rogério É uma estátua dançaria O Rogério Quero jogar tênis O Rogério tá de boa Querendo jogar tênis aqui Você vai matar o atleta, cara? Qual é? Olha aqui legal Nossa, olha o Rafa Oi, Rafa Vamos, amigo Vamos, Rafa Você não morreu o pagode, né? Socorro O que que você acha de primeira? Rafa, corre da doete, Rafa Corre, corre, Rafa Ih, pega ele, pega ele O Rafa quer ser teu amigo, Dudu De time Pera aí Se o Rafa e o Dudu virarem amigos É melhor a gente fugir daqui Porque o negócio vai ficar muito ruim pra gente Agora, feia Você quer sentir o gostinho da God? Não, cara, feia E dá, moço Ah, sério, gente Não me mata Tá feio Olha que legal, Dudu O que? Olha pra mim Peraí, como que o cavalo faz mesmo? Não sei Potecó, potecó, potecó É isso, Dudu Potecó, 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 potecó Vai, VR, o rugido do cavalo Potecó, 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 potecó Potecó, potecó, potecó Ah, o cavalo morreu VR, barulho de cavalo morrendo O cavalo morreu ou vomitou? Tô na dúvida É, tô na dúvida Eu ganhei o item mais sem sentido do jogo É uma capa pegando fogo Tô louco, cadê? Pegando fogo aqui Ah, gente Olha a God Não Não, sai Não Ainda bem que eu tô com a capa de fogo Escuta todo mundo Nossa 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 Você me matou É o teu amigo Ah, Dudu O Rafa é teu amigo Vai ver, você foi na frente A espada God Não perdoa ninguém Nem mesmo se for um neném Agora, isso tá na volta do peido Ah, não Eu saio da minha base, eu morro Vão peidar pra lá, gente Ah, é verdade O Min não gostar de ter jogado longe Ele tá tentando me acertar Olha o Rafa tentando me acertar Eu sou o teu amigo O Rafa é teu amigo Você tá me atacando, pai O Rafa tá me atacando Não, ele tá atacando sem querer Ele tentou atacar Olha o Veara aqui, ó Tá atacando Nossa, eu dei muito dano Nossa Agora, Dudu, chegou a sua hora Nossa Você soltou um peidinho no Dudu, Veara Que isso Mas, galera, o vídeo vai ficando Por aqui, Deus abençoe quem assistiu o vídeo Até o final Valeu, tchau Socorro Valeu, gente Fica com Deus do céu, cheiroso Falou